Oi gente, aqui é a V do Blog Floriano e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês as minhas compras da Bienal do Livro de Minas de 2016 Gente, em primeiro lugar eu peço que vocês perdoem a minha cara de doente, as minhas ilhares de manchas aqui, que eu estou com alergia que eu não sei de que e também a minha voz porque tá difícil viver, tá? Essa Bienal foi incrível, como vocês viram no vlog, eu quase não tive tempo de andar porque eu tive uma horinha só, né, porque já que eu fiquei na fila e tal aquela confusãozinha de sempre, mas eu não me arrependo não, eu consegui comprar vários livros legais mas de acordo com aquela wishlist que eu deixei no blog, eu vou deixar aqui embaixo, ó, o link pra vocês darem uma olhadinha eu não consegui comprar nada daquilo, absolutamente nada, por motivos de que? Os livros da Babi do Scott Pilgrim estavam absurdos de caro, cada um deles era 40 reais, eu não tenho cacife pra isso nem desconto acumulativo não tinha, então ou eu comprava aquilo ou eu não comprava, então eu preferia não comprar eu achei a sereia e também como eu era antes de você, porém teve um grande problema eu achei os dois em vários estandes, só que eu os achei no momento que eu estava indo almoçar quando eu estava indo almoçar, eu olhava o preço, tipo assim, ai meu Deus, aqui tá 15, aqui tá 20, aqui tá 45 e fui almoçar, depois eu não tive tempo de voltar porque eu estava com tanta fome, eu e Pedro que a gente comeu o negócio assim, ó, comemos, mas comemos mesmo, a gente comeu comida, vocês viram, né eu vou deixar o link do vlog aqui pra vocês, caso vocês não tenham conferido ainda mas gente, nós comemos, mas comemos pra raio, né, como diz o outro daí não teve tempo de voltar, e eu tinha prometido pro Guto, o Augusto Tavarenga já tem resenha do livro dele lá no blog, vou deixar aqui embaixo, pra vocês conferirem eu tinha prometido que eu ia lá passar pra pegar meu autógrafo, porque eu tenho esse livro dele, ó, anos e não tenho autógrafo, agora eu tive, peguei, graças a Deus, vou mostrar pra vocês então a gente foi na The Place, quando eu cheguei lá eu fiz a festa porque eu sabia que era o único instante que eu ia conseguir ir, então eu fui lá e, ó, rasei e também fui na Leia, tirei várias fotos lá, tirei uma foto de poser no trono, vocês vão ver aí um post no blog, que eu vou fazer um post com as fotos e com o vídeo, né, do vlog gente, vou deixar o link aqui embaixo, mas fui a maior poser da história I don't care, tá bom? enfim, vamos começar aqui, né, tô falando demais eu decidi fazer um vídeo para os livros e um vídeo para os marcadores porque eu peguei muito marcador e eu peguei pra mim, peguei pra Mila, do Things of Mila vou deixar o link dela aqui embaixo, o link do canal dela aqui peguei pra ela porque ela não teve tempo de pegar, então, vamos lá, vamos começar a primeira coisa que eu fui fazer na Bernal vai ver a Paula Pimenta, né, porque vocês já sabem tem fã clube, caso você não conheça o fã clube, o link tá aqui embaixo para o Twitter do fã clube o Instagram e o Twitter do fã clube é triodapaula, arroba triodapaula, então sigam, obrigada e dessa vez só foi eu e Pedro, porque a Esther não pôde, então fui lá e fui autografar a Paula a gente foi a senha número 2, infelizmente a moça não deixou a gente ficar com serinha mas a gente ficou com papel, que eu não sei onde tá, tá perdido no meio da minha mochila e é isso aqui está o livro, olha só, autografado eu pedi pra ela autografar o apaixonado por palavras eu tinha 3 opções, Confissão, apaixonado por palavras ou Livro das Princesas só que o Livro das Princesas, ele saiu pela Galera Record e tem lançamentos da Paula, que a Paula faz pela Galera que eles só deixam ela autografar livros da Galera Record então eu deixei ele reservado por uma ocasião que ia acontecer isso então aqui está, uma apaixonada por palavras, ela acabou furando meu livro, como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? ela furou, mas tudo bem, ela pediu desculpa, sabe? Paula é um amor de pessoa, gente, muito fofa e tem muita novidade dela chegando por aí, também tá no post do que eu fiz sobre a Bienal então deem uma olhada lá, não deixem de conferir se você é fã de Paula Pimenta porque tem muita novidade lá eu tô perdendo o fôlego e eu sinto que eu tô perdendo a voz, gente, perdão, desculpa não tem que ligar mais vídeo próximo livro que eu peguei autógrafo, livros que eu peguei autógrafo foi Um Amor, Um Café e no Arque Um, Um Amor, Um Café e no Arque Dois porque, né, são os livros do Guto, eu amo o Guto, o Guto é uma pessoa muito legal e aqui está o livro dele e o autógrafo dele também está aqui dentro, vou mostrar pra vocês ele autografou o livro como se eu não tivesse lido, porque acontece eu comprei esse livro aqui num dos primeiros lançamentos da Paula que eu fui e eu sabia que ele ia então, eu comprei os livros, só que ele acabou que a gente desencontrou e ele não pôde autografar pra mim então ele autografou dessa vez como se eu não tivesse lido ainda mas tudo bem, faz parte, né aqui, olha, a letrinha dele uma fofura, né muito fofo e pensar que todas essas ilustrações, quem fez foi o próprio Guto então, é um livro super legal, vale a pena e tem resenha lá no blog deem uma olhadinha o segundo também, olha que a resenha deve sair no blog em breve se já não saiu, se tiver saído, vai estar aqui embaixo se não, aguardem que vai sair, porque eu já li esse livro, já fiz a resenha e é isso os livros que eu fui pegar só autógrafo já estão prontos agora eu vou mostrar pra vocês os livros que eu comprei o primeiro stand que eu entrei na Bienal foi o stand da Leitura, da Livraria Leitura que eu entrei apenas por motivos de Vinícius Grossos Vinícius Grossos estava lá e eu precisava do autógrafo dele simples assim, tirei muitas lotinhas com ele também vai estar tudo lá no post do blog e aqui ó, o livro dele O Garoto Quase Atropelado que estava numa super promoção de 25 reais é um livro até bem grossinho que eu quero muito ler, porque tem comentário da Bruna Vieira eu não sou muito fã da Bruna Vieira como autora mas eu sei que ela tem um ótimo gosto literário então eu fiquei muito animada pra ler a capa é maravilhosa, gente, olha isso e o autógrafo dele é uma coisa muito fofa olha só a letrinha uma graça, né? e eu também peguei o livro da Iris Figueiredo porque chama Confissões Online, Bastidores da Minha Vida Virtual esse livro aqui, eu tinha visto ele na Bienal de 2014 eu vi ela na leitura autografando o mesmo livro e hoje, né, ontem no caso eu vi ela autografando Confissões Online 2 só que eu quis comprar o primeiro porque desde então eu fiquei com vontade de conhecer, sabe? e eu sei que eu tenho condições de conseguir o autógrafo dela de novo numa próxima Bienal, porque ela sempre tá presente então, comprei o primeiro só não comprei o segundo também até porque quando eu descobri que tinha o segundo ela já tinha autografado o meu primeiro e tal anyway aqui está assim que eu ler vai ter resenha no blog também depois que eu saí da leitura saí desses dois autores e lindos maravilhosos fui parar na leia porque, né, eu tinha que ser a poser mais poser do universo nunca assisti Game of Thrones nunca li Crônicas de Gelo e Fogo mas, o que que tem, né? fui tirar foto do Trono mesmo tirei uma foto, tipo, like a voz, assim mas, ok vamos focar no que tem a leia tava com uma promoção de você comprar dois livros e levar um de graça e eu peguei um de graça pro meu pai, sobre o Adolf Hitler que eu achei que ele ia gostar tinha, tipo, assim, uma pilha de livrinhos que você poderia escolher qual que você ia querer levar de graça e eu escolhi aquele e os que eu comprei para conseguir aquele foram Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil que, finalmente, eu consegui completar a coleção agora eu tenho da História do Mundo e da História do Brasil quero muito ler esse livro porque eu tava dando uma folheada, assim já apareceu aqui o Gregório de Matos e o Gregório de Matos é um poeta que eu estou estudando este semestre na faculdade então eu tô muito empolgada pra ler esse livro só que eu tenho que terminar de ler aquele tanto que tem ali, né? que eu mostrei pra vocês na minha TBR que tá, tipo, assim... o próximo livro que eu comprei que foi, tipo, assim a compra da minha vida a compra do meu ano que foi Wicked Wicked, gente Wicked porque eu sempre quis ler esse livro sempre só que a Tati Feltrin a Tati Feltrin que fala bastante desse livro no canal dela que é Tiny Little Things eu vou deixar o link dele aqui mas é impossível vocês não conhecerem anyway, voltando ela fala bastante desse livro só que só tinha uma edição em inglês e as edições em inglês que eu consegui achar pra comprar eram 70, 80 reais, 60 quando eu achava na estante virtual então eu falei, olha, para para, para vamos esperar o dinheiro cair na conta e vamos comprar só que nesse meio tempo enquanto eu tava esperando juntar dinheiro a Leia falou que ia publicar esse livro e, gente olha essa capa olha isso, gente esse livro é maravilhoso ele é maravilhoso eu não tô cabendo em mim de tanta felicidade que eu tô por ter esse livro, sabe? finalmente eu tenho esse livro, gente são anos de esperança aquelas enfim ela se tem sujo enfim enfim anyway, esse livro aqui conta a história das bruxas más de Oz vocês sabem que Mágico de Oz é a minha série fantasia preferida sem ser repórter, lógico que fica competindo bastante anyway é uma das minhas séries preferidas é a minha tipo de fantasia tipo assim master blaster e eu adoro recontos então acho que vale a pena, né? minha cara gente, agora os próximos livros eu comprei numa promoção da De Plácido que eram 3 por 50 reais e todos eles são autogra... ih e todos eles estão autografados porque todos os autores estavam lá o primeiro deles é Era Uma Vez da Bebe Ribeiro que é essa fofa aqui, olha também tem foto com ela lá no blog dá uma olhadinha esse livro eu comprei por motivos de Pedro simples ela tava lá eu queria completar minha coleção assim minha coleção assim minha promoção pra eu poder ganhar a Eco Bag e o desconto então ela tava lá e eu olhei e falei nossa, que cara legal aí o capa legal e o Pedro virou pra mim e falou assim Virginia, isso é tipo um Sapa Na Time eu olhei pra ele e falei o quê? ele falou assim é, é muito parecido com um Sapa Na Time eu peguei o livro e não quis nem saber fui e peguei mesmo aí tem aqui o autógrafo da Bibi olha, uma fofa também a letrinha dela é tão fofa quanto ela olha só uma gracinha e a Bibi eu não conhecia eu fiquei conhecendo ela lá eu já sabia da existência do Guto da Delina da Fernanda do povão todo mas eu não sabia da Bibi eu gostei muito de conhecer ela ela é uma fofa o próximo livro que eu autografei lá no Deplasto foi Entre os Três Mundos da Lavínia Rocha aqui tá o autógrafo dela olha só ela tava meio que correndo então eu não consegui eu não consegui gravar um pedacinho do vlog com ela eu só gravei ela autografando porque tava tenso mas o livro dela é Entre os Três Mundos é como se fosse uma dimensão em que no Brasil algumas pessoas eram normais outras tinham dons excepcionais e tinham duas colônias o norte e o sul isso é tudo que eu sei eu sei também que a menina se não me engano ela é do norte assim como os pais dela mas acaba sendo classificada pro sul ela tem que ficar fugindo pra visitar os pais uma coisa assim se não é isso é o contrário tipo ela é do sul e tem que fugir pro norte uma coisa assim mas parece ser muito legal assim que eu concluir a leitura eu também posto uma resenha lá no blog pra vocês tinha vários livros da Lavínia lá só que eu fiquei na dúvida de qual comprar e o Pedro escolheu pra mim então confio no gosto dele acho que vai ser legal o próximo livro que eu comprei e o último também da Bienal sim gente eu comprei muito pouca coisa porque né tava os preços assim não é que os preços estavam ruins mas os preços também não estavam bons então eu fiz a festa nos estandes que estavam me oferecendo promoções legais entendeu e o que eu comprei foi o Triângulo de Quatro Folhas né da Fernanda e da Adelina que é o volume 2 do Triângulo de Quatro Lados que eu também não li ainda que está ali porque esqueci né na verdade eu não esqueci de ler eu não tenho tempo pra ler ele ainda mas eu já comprei o segundo aproveitei que as meninas estavam lá autografei as duas fofas gravaram uma partezinha do vlog pra mim comigo tá aqui a Adelina e a Fernanda eu descobri que a mãezinha da Adelina chama Virgínia eu achei isso uma fofura tô muito feliz e eu descobri também que a Fernanda me chama de Vivi eu achei uma gracinha ela é uma fofa e eu recomendo demais os livros dessa editora de Plácido principalmente porque são livros deixa eu pegar o do do Guto né que também é de lá principalmente porque são livros com capas maravilhosas eles tem um cuidado muito grande olha só as capas são lindas são lindas mesmo bem trabalhadas sabe é uma editora de qualidade e que tem autores brasileiros e que são da nossa cidade sabe tipo Augusto ele é mais novo que eu a Adelina tem a minha idade e isso é muito interessante tipo você poder conviver com autores da sua faixa etária e que escrevem com qualidade sabe são livros bons mesmo por isso que eu que eu não me senti mal assim por comprar vários livros sem conhecer porque eu sei eu confio na The Plast eu sei que é uma editora muito boa e recomendo demais a maioria dos autores são mineiros eu acredito o Augusto é a Adelina é se não me engano é Fernanda também é de Minas muitas pessoas que não são de Minas acho que não conhecem essa editora mas só fazendo merchan porque vale a pena mesmo tá bom e esses foram os livros comprados na Bienal eu tô muito feliz com as minhas compras e também com os meus autógrafos fofos que já vão voltar pra minha estante autografadinha eu tô super feliz e pretendo ler isso em breve muitos livros aqui eu já quero começar a ler agora eu sei que eu vou terminar de ler muito rápido mas eu tenho que desempacar os que eu tô empacada eu tô sempre empacada esse ano gente tem uma zica muito forte na minha cabeça porque eu tô empacada há meses me ajuda gente pelo amor de Deus reza pra mim é isso gente espero que vocês tenham gostado tô louca pra Bienal de 2018 2018 tô louca pra Bienal de 2018 e espero que seja tão legal quanto foi desse ano eu só fui um dia mas eu revi pessoas muito legais eu conheci outras pessoas maravilhosas e eu tô muito mas muito ansiosa mesmo pra ver os próximos eventos da Paula e também a próxima Bienal um beijo não deixem de conferir o post no blog e tchauzinho e tchauzinho e tchauzinho e tchauzinho